Oi meninas e meninos, tá chegando a época do ano em que a gente pode ousar, usar o que quiser, usar muita cor, usar muito brilho, particularmente eu adoro tudo isso, eu fico aguardando pra poder passar novidades pra vocês. E o que eu vou mostrar pra vocês agora são dicas bem facinhas de como a gente arrasar no carnaval. A primeira coisa, sombras neon, eu vou mostrar aqui pra vocês o que eu tenho, olha essa que legal, uma laranja muito bonita, tem rosa, tem verde limão, isso é dica pra vocês que a gente pode comprar, que é super baratinho pra fazer uma maquiagem em casa, elas valorizam muito. Tá usando muito agora passar só na pálpebra móvel, a gente não sobe a maquiagem até lá em cima, o que facilita muito, porque pra esfumar fica muito mais fácil. E o que nunca sai de moda são os brilhos, então um truquezinho pra quem gosta de passar brilho nos lábios, gente, passa um batom mate, antes dele secar, vem com glitter, pode ser glitter de papelaria mesmo. Quando a gente vai fazer uma maquiagem de festa, a gente usa maquiagem legal, maquiagem muito boa, um brilho importado e tal, mas maquiagem de carnaval pra gente fazer em casa tem que se jogar, arruma fitinha pra pôr no cabelo, então assim, a gente tá com bastante ideia no nosso Instagram e na nossa página do Face, então quem quiser dar uma olhadinha, segue a gente lá, que tem bastante ideia de maquiagem pra todo mundo poder ousar nesse carnaval. E quem quiser alguma dica também é só ligar aqui no salão, tá bom? Beijinho! Meninos, e agora estamos aqui no meio de uma maquiagem pro carnaval, uma ideia que a gente vai soltar lá no nosso Instagram e no Facebook, mas vocês vão ver em primeira mão. A maquiagem do Thiago está ainda em construção, mas essa parte do olho foi feita toda daquela forma que eu mostrei pra vocês. Eu passei batom vermelho, batom laranja e fui colocando brilho em cima antes da maquiagem secar. Então não tem segredo, todo mundo consegue fazer em casa. Aqui desse lado a gente vai fazer um olho com fogo, vai ficar bem legal. Então, aguardem aqui na tenda que já vai passar logo em seguida o vídeo da maquiagem feita e pronta. E quem quiser mostrar pra amiga, pra vizinha, pra colega, pra inspirar pro carnaval, segue a gente no Instagram e no Facebook. Inflama na cama, na boca você derrete, é fogo no parquinho, a molecada se diverte. Subiu a temperatura, mil grau e ninguém segura. No termômetro da rua, batendo mil grau, me segura. 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 Batendo mil grau, me segura.